Música Uma celebração emocionante marcou o 14º aniversário de dedicação da Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores no centro de Teresina. Mesmo sob forte chuva, fiéis católicos se reuniram na Casa de Deus para assistir a celebração eucarística que foi presidida por Dom Jacinto Brito, a ser bispo de Teresina. A igreja iniciou a ser construída no ano de 1865. Apenas no ano de 1903, com a criação da Diocese do Piauí, é que ela assumiu seu posto de igreja-mãe e aquela que recebe a cadeira do bispo. Como eram diferentes aqueles tempos, como eram diferentes as pessoas, como era diferente a fisiologia desta igreja do Piauí. E graças a Deus está diferente para melhor, está diferente para mais aperfeiçoada, para mais julatada. Na festa da dedicação se lembra a entrega e a consagração de um templo, a Santíssima Trindade. Se assume desde então que neste lugar reside a glória do Senhor e que o espaço é local de oração e súplica, de culto e adoração, de graça e santificação. Dedicada, uma catedral passa a ser reconhecida pelo povo como o lugar onde se busca e encontra o Deus vivo e verdadeiro. Pelo momento da festa, as doze luzes referentes aos doze apóstolos de Cristo foram acesas para iluminar a fé do povo e conduzi-lo sempre ao Salvador. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.